Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. Bom, eu vim fazer essa abertura aqui porque agora eu tava editando o meu vídeo do vlog que vocês vão assistir de agora e eu vi que a abertura ficou extremamente estourada por causa do metrô. Porque eu iniciei o vlog saindo do metrô, gente. Que pessoa maburra que eu sou, né? Aí ficou um barulho... Vou mostrar pra vocês verem. Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Viram? Então é por isso que não tinha condições de deixar essa abertura. Mostrei só um pedacinho pra vocês porque o resto, gente, é um barulho insuportável. Então eu vim fazer essa abertura pra vocês já que a original não deu certo. Não esquece de deixar o like no vídeo, por favor. Já deixa o like agora no começo do vídeo pra você não esquecer. Não esquece de deixar um comentário aqui, ó, nos comentários, alguma coisa sobre o vídeo. E como eu fiz essa abertura que a outra não deu certo, eu já fui direto pra clínica de estética porque eu iniciei o vlog na rua indo pra clínica de estética mostrando o meu dia pra vocês. Então vocês já vão ficar com essa parte aí da clínica de estética, tá bom? Vem comigo! Tô falando mais porque eu já tô aqui na Art Laser. No centro eu vou fazer minha depilação. Hoje eu vou fazer axila e virilha. E eu faço de 40 dias, eu acho, 40 dias ou 45. Daqui a pouco eu vou já fazer. Vou ver se eu consigo filmar fazendo axila pra vocês verem. É rapidinho, gente. Não dói nada. E eu tenho cupom de desconto. O meu cupom de desconto é esse que tá aparecendo aqui na tela. E o número é esse aqui, ó, que tá aparecendo na tela. Eu vou deixar no box de informações pra quem quiser fazer também. Tem como parcelar no cartão, também tem como pagar no boleto. É muito fácil, gente. Acabei meu laser, nem falei pra vocês porque eu tava atrasada. Já tô aqui na casa do biscoito, que é do lado do laser, comprando um biscoito fitness. Olha que legal. Esse daqui é um mix de batatas doces. Aí tem amarela, rosa e roxa. Parece bem gostoso. Tem a tradicional, ó. E também não contém glúten, é sem óleo, sem sal, um monte de coisa. E tem esse daqui também que é bem interessante. Eu vou levar... Acho que é esse daqui, ó. E está chovendo. E eu estou chegando em casa. Então, vou liberar vídeo pra vocês. Gente, tá chovendo real, ó. Gente, mal cheguei do laser, né? Falei com vocês ali, tava na rua. Eu vim aqui, ó. Peguei uma bolsa com meu computador. Tomada, algumas coisas. E vou pra casa da minha mãe. Vou pra lá ficar quarto hoje. E amanhã, talvez eu volto pra casa. Eu não sei, gente. Cheguei aqui na minha mãe. Tomar um banho. Tirar o óleo da casa. Tu tá com cravo? Deixa eu ver. Ai! É um cravo, eu já tirei. Tá cheio de cravo e um nariz, cara. Arthur, tá todo animado. Vem aqui, Arthur. Fala se tu passou. Aí, fala aí. Tu passou? Como é que foi? Eu passei. Passou arrastando? Passou pela porta? Passou como? Eu passei. Passou de série? Porque adianta todo mundo vai passar, né? Se Deus quiser, em nome de Jesus. E aí, mãe? Passou? Passé? Eu sou... Eu sou uma aluna muito especial, meu filho. De Jesus. Passou, mãe? Ou tá escaldada? Cadê? Escaldada? Que escaldada? Escaldada, mãe. Escaldada. E olha só. Quando a pessoa chega em casa, aí tem o que? Isso aqui pra comer. Minha mãe mandou eu pegar o faço na geladeira. Aí eu acabei de mostrar pra vocês o quê? Um pratão de linguiça. É um pratão de linguiça com uma alface. Que interessante, ó. Bom dia, gente. Acordei agora. Já me arrumei. Tava comendo aqui um ovo cozido. Pra mim, se eu tiver com o dente sujo. Não repara. Bom, agora eu vou pro crossfit. Eu tava aqui esperando o tempo passar. Para não chegar lá muito cedo. Porque da Tijuca demora um bom tempo. Quase uma hora de metrô. E aqui da minha mãe é muito mais perto. Agora, eu já vou e nos vemos lá no crossfit. E hoje eu quero treinar tudo que eu treinei ontem. Cheguei aqui e olha como tá. Olha só. Gente, vou morrer se não parar hoje. Sobrei o colmeio. Super. Sobrei o colmeio. Sobrei o colmeio. Sobrei o colmeio. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, gente Acordei agora, meio-dia Ontem tava chovendo muito Tipo, muito, 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 muito mesmo E aí agora Tá fazendo maior solzão Vai entender Eu vou levantar Porque Minha amiga tá me chamando Pra gente conversar Que a gente vai fazer uma viagem juntas Depois eu vou contar pra vocês Quando estiver perto Aí Ela tá me chamando Eu acho que eu vou lá Não sei Tô vendo Gente, agora eu vou almoçar Olha o meu prateio Minha mãe fez uma comida super fitness hoje, ó Aí eu tô comendo cuscuz Que pra quem não sabe Não é Tão ruim assim Eu prefiro comer um pouquinho de cuscuz Do que arroz branco Couve-flor Repolhinho roxo Isso aqui é um ovo Com aveia Que é uma delícia Enfim Agora eu vou comer Porque depois eu vou sair Gente, saí de casa Tô num restaurante Que a Babi veio me trazer Porque eu não Eu não queria comer Mas ela quer me forçar a comer Porque ela é dessa Aí aqui você escolhe a carne Que você quer pro churrasco Olha lá Vocês tem a mesma coisa aqui Então Aí tem essa seleção de carne E eles fazem o churrasco Ela escolher nas carnes dela aí Ela não tá pura Mas eu vou fazer o quê? Tem que deixar, né? Tem que deixar um pouquinho alcoólica Olha, a gente já sentou aqui Eu não vou conseguir ficar falando Porque é muito barulho Mas eu vou mostrar pra vocês Tá tendo até pagode É aqui na oligada Pra ver os amigos Aqui eles fazem o churrasco E lá é o pagode Eu não quero ver você chorar Amiga, Lucêne, tá faltando tudo É o nosso caso Estamos indo embora agora De noite já Aí eu vou pra casa 8h40 É mesmo, de noite 8h40 É porque é o horário de verão Gente, já tô em casa Já Eu deitei aqui um pouco Porque eu tô muito cansada Mãe tá aqui deitada Com pompom Não dá pra ver nem a cara deles Tanto pelo Pompondinho Então é isso, gente Vou descansar um pouco Daqui a pouco minha mãe tá chegando aí Eles foram Eles foram no shopping Boa noite, gente Bom, hoje não fiz nada Por isso não gravei pra vocês Assim que eu acordei, né? Né não, querido? Diga oi Estamos agora indo Numa pizzaria aqui Com o Rodrigo e as meninas Não é só quero saber de comer, gente Ontem eu tava bebendo Então você fica no carro Ontem eu tava com a minha amiga Me divertindo Cheguei em casa Dormi, resumindo pra vocês Aí não gravei Não fiz nada Porque eu tava dormindo o dia inteiro Aí agora eu vou mostrar pra vocês Que eu vou comer uma pizza Gente, vou ser sincera Eu não curti muito essa pizza Não é esse sabor Esse sabor eu não curti Vou ser verdadeira Porque eu não posso ser falso Não gostei desses pedaços horrorosos aqui Essas coisas grandes aqui também Que se eu quisesse comer assim Eu pegava um negócio lá em casa E saia tacando tudo em cima Né? Um pedaço de presunto De tudo Não gostei Ah, você gosta de tudo Você gosta de comer, meu filho Você tá passando fome Você gosta de comer tudo É tão boa que eu já tô repetindo Eu achei muito boa Muito boa Não, eu vou ser sincera Eu não posso mentir, pô Não tem por que eu mentir Não, a massa é gostosa Não, a massa é uma delícia, gente Mas esses negócio Desse jeito aqui Não tem como não É tipo, cara Tem português Ah, tá E essa linguiça Com esse pedaço de coisa aqui Gente, agora já estamos no carro E... E aí foi embora da pizzaria Que a gente falou que era muito ruim Não, não fomos embora Todo mundo acabou de comer Mas eu vou ser sincera, não A gente ia pedir várias pizzas, cara Mas cada vez você fez Todo mundo desistir Eu ainda encontrei um osso Na minha pizza Poxa Não, depois que eu encontrei o osso Realmente, pra mim Não teve mais como comer Agora a gente tá indo pra casa aqui Porque... Acabou, né? Todo mundo comeu a pizza Ninguém repetiu mais E foi isso Mas... Não gostei Não posso mentir, ué Vou falar mentira Né, não? Ai, Alagoa Eu amo Alagoa, gente É tão legal aqui Gente, ele gosta de fazer surpresas pra mim Veio me trazer pra comer uma pizza Que é uma delícia Agora a questão é Ele acabou de fazer o pedido também Ah, vou comer... Vai comer sozinha? Pediu pizza também Ué, mas não tava tão gostosa aquela Então eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar lá no carro Quando tu acabar de comer Tu vai lá no carro, tá bom? Não, ele quer que eu pague Eu vou pagar nada Gente, não é por nada não Mas isso que é uma pizza de verdade Isso... Obrigada Isso sim é uma pizza de verdade, sabe? Olha só, que delícia Olha essa bordinha Olha isso aqui Olha a bordinha, tá vendo? Ai o Ian depois quer falar Que ainda tá comendo a pizza Não era boa aquela? Tá comendo essa portuguesa por quê? Olha a diferença dessa portuguesa O Ian tá puto porque eu tô comendo a pizza assim, ó Tirando o recheio de dentro da borda Que a borda é recheada Ué, gente, hoje eu quero comer assim Trinta reais Porque a borda vem de casa Pra jogar a borda na porta Não tô nem aí, meu amor Gente, a partida de pôr daqui é um pouco no cara Mas eu quero comer assim, cara Cada um pôr na sua pizza de um espetel Tô aqui, gente, comer nem assim, amor Como é que é? Comi o recheio Comi o recheio, comi A cara vai comer a borda sem o recheio Não vou, não tô afim Não, comer do seu jeito é uma coisa Agora não comer a outra Gente, eu escolhi comer só o recheio Que tá dentro da borda E não comer a borda Só se eu precisava de pizza, né? Era só levar o recheio no seu prato Era uma boa opção também Chegamos em casa Que maravilha Que maravilha Agora eu vou Dormir Me viu assim, pessoal? Até que eu ia fazer alguma coisa, né, gente? Só vou dormir mesmo Porque Dormir é o que há Olha, essa meia aqui É, ele late, late Quando a gente tá chegando no portão Fica latindo igual louco Quando a gente entra em casa Ele se esconde na barraca Vai entender Gente, olha só a árvore de Natal No escuro Que coisa mais linda Eu amo Olha só que coisa mais linda Mais cheia de grossa Ela menina Que pisca que passa Ai, tá muito linda, minha filha Cês tão incrivelmente lindas Eu amo Gente, cês já viram o negócio desse cachorro? Fica chorando Porque ele não quer vir aqui Ele tá com medo agora De que eu não sei Quando ele faz merda Ele se esconde É, eu tô beijando o Ian O Ian fica fazendo graça Chamando ele Ele fica Olha só Ele não quis vir Agora se eu bater Vou bater em mim, ó Eu fiquei me batendo Eu fiquei me batendo em alegria Bom, agora eu vou encerrar o vídeo Já ia esquecendo de encerrar o vídeo Desculpa se tiver algum barulho É porque o ventilador tá ligado Eu tô aqui na sala assistindo Uma série Enquanto o Ian joga Porque o Ian é viciado em jogos Aí, às vezes, à noite Antes da gente dormir Ele fica jogando um pouquinho Enquanto eu assisto alguma coisa Ou edito vídeo E ele se diverte lá E eu me divirto aqui Então eu vou ficar por aqui Que faltam 10 minutinhos Pra minha série acabar E é isso Então, um super beijo A todos vocês E até o próximo vídeo Tchau